Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Nômade, últimos dias da campanha Nômade pra você ganhar até 20 mil milhas de presente. E em loco, eu fui pro Chile e usei o cartão da Nômade e eu vou mostrar pra vocês na prática como usar o cartão da Nômade no exterior. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Bem, minha gente, eu fui pro Chile e usei o cartão da Nômade muito prático, fácil e rápido. Só pra você ter uma ideia, com a Nômade fora do Brasil, usando ele no exterior, você acaba tendo redução de taxas. Por exemplo, um cartão de crédito, por exemplo, pode chegar a cobrar de você até 11% de IOF mais spread. Mas com a Nômade, você tem uma redução. Se você for cliente da Nômade e quanto mais você usar a Nômade, através do Nômade Pass, você pode chegar a 1% das taxas da Nômade mais o IOF. Então a Nômade, ela reduz assim de 11%, que é um cartão de crédito, pra 2.10, 2.5, né? Dependendo do seu programa de fidelidade com a Nômade, né? Com a Nômade Pass. E a Nômade, lá no exterior, funciona com uma beleza. A Nômade, ela aceita em vários países, inclusive lá no Chile que eu estive. Dá uma olhadinha nesse vídeo que o Danilo tá postando pra vocês. Olha, gente, vou pagar aqui a continha com a Nômade no Chile, usando o cartão da Nômade, na maquininha, por inserir. No débito. A senha? Não, o PIN. O que? Não, PIN. A senha. PIN é senha, viu? PIN é senha, ó. Olha lá, no débito, ó. Que maravilha, aprovado. Ó que chique. Muito legal, né? E para a minha amiga, Paulina, o atendimento dela, do... Como chama de outro? Do... David. Também maravilhoso. 10 mil pesos. Um presente. Viu? Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado a você. Olha, gente, eu usei o cartão da Nômade aqui no Chile, paguei 45 mil pesos, 45 mil pesos, que equivale, vamos fazer a continha aqui agora, eu com Edinho, que eu e Edinho estamos dividindo, tá, galera? Ficou R$ 262,30 nessa despesa. Nós comemos uma pizza, duas papas fritas, um pãozinho, uma poção de pão, uma água, um vinho, um chope, uma Coca-Cola por R$ 262,00. E o cartão da Nômade não nega fogo. E se você quiser continuar usando a Nômade no Brasil e no mundo, são mais de 160 países que aceitam a Nômade. Você vai abrir uma conta agora, colocar o cupom da Nômade, né? Colocar o cupom AzulRenda10. AzulRenda10. Abra a sua conta, coloca esse cupom AzulRenda10, para ganhar até 20 mil milhas de presente com a Nômade. Você vai fazer a abertura da conta, colocar esse cupom AzulRenda10, fazer a sua primeira operação de câmbio, uma notinha, uma onça pintada. R$ 50,00, já pode abrir uma conta da Nômade, colocar a primeira operação de câmbio, para ganhar até 20 mil milhas da Azul, para você fazer o que você quiser com as milhas da Azul. A promoção do dia 18 de setembro, a 30 de setembro. Então, porra, abra a sua conta, e use a Nômade para todo lugar que você for, para economizar IOF, spread, e ter uma conta global, internacional, ó, luxo! Nômade! Viu que legal usar a Nômade fora do Brasil? Pois é, não tem perrengue. Você faz depósito na conta Nômade, você converte em dólar, e pode viajar tranquilo. Você não precisa ficar convertendo a moeda local. Ou seja, uma vez convertido em dólar na conta da Nômade, você pode viajar para o mundo, com a Nômade que vai pegar. Lá no aplicativo da Nômade, mostra todos os países. São mais de 180 países, que você vai poder usufruir com a Nômade, tá certo? Sem contar, nesse espaço que eu estou mostrando para vocês, o Danilo está rodando aqui, o Nômade Lounge. A sala VIP da Nômade, no aeroporto de Guarulhos. Se você fizer parte do Nômade, PES nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, você já tem acesso, para poder usufruir da sala VIP da Nômade, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. Sem contar também, que a Nômade está lançando em breve, o novo cartão Visa Infinite da Nômade. Esse daqui, que o Danilo está postando para vocês. Esse cartão, só para ter uma ideia, quando for lançado, oficialmente para todos os clientes, poderem fazer a solicitação, o cartão, o cartão, ele tem aí, três pontos por dólar gasto. Os pontos nunca expiram, é zero anuidade. E você pode transferir os pontos para a Azul, para a Smiles, ou para a Livelo. O cartão tem acesso ilimitado, a sala da Nômade, e também quatro acessos ao Visa Airport, Companion, o Dragon Pass. Só para você ter uma ideia, você também pode converter os pontos, em cashback, dentro da conta Nômade, convertendo em dólar. Olha que luxo, que maravilha esse cartão Visa Infinity. Mas isso, é só para clientes da Nômade. E só para te ajudar nesse sentido, está rolando uma campanha, para os nossos inscritos e membros do canal, onde você vai poder abrir uma conta da Nômade, usar este cupom, AzulRenda10, e ganhar, até 20 mil milhas de presente da Azul. A cada um dólar, aplicado e convertido em dólar, na conta da Nômade, você ganha 10 pontos. 10 milhas da Azul, e você pode chegar até 20 mil milhas de presente. Exatamente isso. Só para você ter uma ideia, colocou mil dólares na conta da Nômade, já convertido, você vai ganhar 10 mil milhas. Colocou 2 mil dólares, vezes 2, que é o máximo de 20 mil milhas, você ganharia com a Nômade. Mas se você não tem esse volume todo para depositar, não tem problema. Apenas uma nota de 50. É exatamente isso. Uma onça pintada é suficiente para você abrir uma conta e fazer a sua primeira operação de câmbio com a Nômade. Olha que interessante. Você vai pegar essa onça pintada, vai depositar na conta da Nômade, vai converter em dólar, e vai ganhar milhas da Azul de presente. Mas para isso, você tem que se cadastrar no Clube da Azul. Você não é obrigado a ser assinante do Clube, mas você é obrigado a ser cliente da Azul. Você tem que fazer o cadastro da Azul para as milhas caírem na sua conta. Então, você não tem condições de colocar mil dólares na conta Nômade, não tem problema. Se você colocar uma notinha de onça pintada aqui, colocar uma nota de onça pintada, já está valendo a campanha para você participar. e ganhar milhas da Azul. Você vai fazer um teste e vai ver que vai cair na sua conta as milhas da Azul. No entanto, só vale para a primeira operação. Nesta campanha agora, só vale para a primeira operação de câmbio. Então, se você quiser fazer essa jogada, e você vai receber lá para o dia 27, dia 28, você tem até o dia 30 de setembro agora, para abrir uma conta da Nômade, e fazer a sua primeira operação em até 15 dias, após a abertura da conta. Então, quanto mais rápido você abrir e depositar, mais rápido a sua conta estará ativa para você operar junto com a conta da Nômade. Sem falar que a Nômade você pode dar investimentos, você pode dar conta americana, você pode fazer transferências para as contas no Brasil, você pode transferir para outras contas da Nômade, você tem o cartão que você pode usar fora do Brasil. O cartão da Nômade é gratuito para o nível 2, 3, 4 e 5 do Nômade Pass. Se você não tiver lá o valor de 1.000 dólares na conta aplicada, o cartão pode ser solicitado mediante um pagamento de 20 dólares, tá? Para a emissão do cartão. Então, se você colocar 1.000 dólares, já vai ganhar 10.000 milhas de presente, porque a cada 1 dólar vale 10 pontos, e além disso, vai poder solicitar o cartão de graça sem pagar nada. Mas não tem problema, se você não quer pedir o cartão físico, pode usar o cartão virtual por aproximação também, tá? É um luxo só, uma maravilha. Não tem tarifa, não tem taxa, não tem nada. É uma benção, né? Até o cartão de crédito que vai ser lançado, não tem anuidade. Olha que maravilha, né? O cartão da Nômade, ela está entre as principais carteiras digitais, onde você pode pagar por aproximação. E o cartão também tem a tecnologia contactless Visa. Bem, tá aí para vocês, não deixe de colocar o cupom AZULRENDA10 para você ganhar milhas da Azul de presente. Abriu a conta, colocou o cupom AZULRENDA10 para ganhar milhas de presente após a sua primeira operação de câmbio. Você vai fazer a jogada de abrir conta, colocar o cupom AZULRENDA10, fazer a primeira operação de câmbio, converter em dólar, está pronto. Você vai ganhar milhas da Azul de presente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que é só até o dia 30 de setembro. Está acabando. Falta poucos dias para acabar a promoção da Nômade e você poder usufruir desses benefícios, igual eu, usando no Chile com o cartão da Nômade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai ver a Rodrigo Santos. Um grande abraço. William Vinícius, um grande abraço. Fabiano Esqueiroz, um grande abraço. Sandra Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.